Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e hoje vou ensinar pra vocês como apagar o seu histórico de aplicativos que você executou em seu computador do Windows 10 através do seu gerenciador de tarefas do sistema. Você vai acessá-lo clicando com o botão direito do seu mouse na sua barra de tarefas e vai clicar sobre o seu gerenciador. Em seguida você vai vir até o seu histórico de aplicativo onde você pode visualizar a data que ele foi criado para a conta de usuário atual do seu PC. Clique agora sobre excluir histórico de uso. Dessa forma você vai limpar o tempo de CPU que esse aplicativo consumiu, a sua rede, a sua rede limitada e também as suas atualizações. A dica de hoje foi essa e eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo no canal DHTutos. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.